Repare no homem que chega de capacete. Ele entra numa loja de extintores no setor rodoviário, em Goiânia. A porta tá aberta só até o meio. Era horário de almoço. Uns minutos que a entrada ficou sozinha. Olha a calma do ladrão. Coloca o celular na orelha como se fosse dele e sai fingindo estar numa ligação. E foi mais um celular furtado na capital. Não dá pra bobear, tá acontecendo muito. Do outro lado da cidade, no mesmo dia, outro caso. E tem que tomar cuidado com o pessoal aí, que é mão leve, viu? Nesse caso aqui, foi outro furto de celular. Aqui no Parque Santa Rita, região sudoeste da capital. Avenida Movimentada. Era início de noite, por volta de 10 para as 8. A padaria, a panificadora, já ia inclusive ser fechada. O movimento já tava pequeno. Foi quando um homem, com um capacete na mão, mochila nas costas, chegou aqui pedindo ajuda. Falou, ó, tô com fome. Queria lanchar, queria comer alguma coisa. Tô o dia inteiro sem comer. Tô sem o dinheiro. Mas ele tava com o capacete na mão, tava com o relógio no braço. Dá pra ver que é um relógio bom. Tava com a mochila, barba por fazer, aquela coisa toda. Aí ele chega aqui e pede o lanche. Quem tava aqui no balcão era a cálita. E aí, quando ele pede o lanche, uma pessoa precisando, não tem dinheiro pra comprar, o que é que seu coração diz pra você fazer? Uai, quando chega uma pessoa, sempre quando chega, né, sempre tem essas pessoas, chega pedindo ajuda, a gente sempre oferece um lanche, a gente oferece um café, um pão. Quando tem criança, a gente até dá uma quitanda quando tem criança. E com o maior bom grado, né, a gente tenta ajudar. E aí, quando ele pediu, ela, né, de bom coração, foi lá pegar o lanche. Inclusive, ela tava com o bebê dela no colo, o marido dela tinha saído, acabado de sair, deixou o celular dele aqui. E o celular dela tava de cá, carregando. Quando o malandro chega, ele vem por aqui, a cálita vai ali pedir um atendente pra pegar o lanche. Quando ela foi pegar o lanche, o capacete que ele tava na mão cai, bem aqui. Aí o capacete cai, ele pega rapidamente, e nisso, já pensando no que ele ia fazer, ele que tava de cá, ele passa pra onde? Ele vem pra esse lado de cá, pra pegar o outro celular que tava de cá. Eu acredito que ele tava querendo, com a intuição de pegar os dois, né? Só que como o capacete caiu, né, ele pegou e... Interteu lá e pegou e veio pra esse outro lado, e pegou o que tava mais fácil pra ele. Foi tudo muito rápido, né? Foi muito rápido, acho que foi menos de um minuto. Na hora que ele chega aqui pra frente, pega o celular e sai, menos de um minuto ele faz isso. Só tem um detalhe. O malandro, quando ele vê que ela vai pegar o lanche ali rapidinho, que ela já tá pra voltar, olha só o que que ele fala. O que que ele falou pra você? Eu fui pegar o lanche, né, aí eu pedi pra menina colocar dois pacotes de lanche pra ele. Ele ainda pega e fala assim, moça, mas só dois. Mas que é? Ele ainda perguntou, moça, mas só dois, arruma mais aí pra nós. Aí foi no momento que ele ganhou mais tempo, né, que aí eu falei assim, não, então põe mais. Aí demorou mais. Aí ela colocou mais um pacotinho de lanche e veio trazer pra ele. Além de ele levar o lanche, o que que ele levou? O celular do meu esposo. É muito triste, né? Dá uma revolta porque é uma pessoa usando da boa vontade do outro, fazer uma feiura dessa, né? Nossa, demais, porque a gente ajuda com o maior bom grado, né, pensando que vai tá matando a fome de alguém. Aí a pessoa pega e apronta uma dessa daí, né, porque o celular, pra quem é empresário, sabe que é um instrumento de trabalho, né, que a gente usa pra tá fazendo compra, pedido, pagamento e ganhando o pão nosso também, né, e ele chega e apronta uma dessa daí com a gente. E isso que esse caboclo sem vergonha fez, vai tirar de você essa boa disposição pra ajudar quando uma pessoa chegar aqui pedindo? Não. Não, porque, assim, foi uma fatalidade, a gente acha ruim, mas eu não generalizo. Eu sei que tem gente que precisa.